Estou encerrando, senhora presidente. Eu agradeço, senador Piero, a parte lúcido, incorporo ao meu pronunciamento e caminho para o encerramento dizendo que, de fato, o que nós não podemos é criminalizar um país inteiro. Quem não é a favor dessas posições se tornou homofóbico. Quem é homofóbico? Homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir, quer enforcar, não suporta, quer ver sangrar. Esse é homofóbico. Esse precisa ser punido. Agora, uma nação inteira criminalizada, porque quem não concorda com essas posições de uma minoria, virou homofóbico. Vossa Excelência é homofóbico. Fulano é homofóbico, porque não concorda, não pode estar de outro lado, não pode ter posição e não pode pertencer à maioria, porque esse é o comportamento da grande maioria. Então, na verdade, o que nós precisamos é respeitar as pessoas, sabe? Quando eu digo que negro não pediu para nascer negro, portador de deficiência não pediu, ninguém pediu para nascer velho, ninguém pediu para nascer índio, sabe? Mas o sujeito faz a opção, a sua opção sexual é um problema dele. Agora, não pode criar um império homossexual no Brasil, onde uma minoria pode tudo e a maioria não pode nada. Ora, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, é devido tão somente o respeito, já é muito, a todos os cidadãos. Ora, como pode? É por isso que nós precisamos ter essas audiências, para o Brasil tomar conhecimento. Como pode? Excelência, por favor, dá mais um minuto para você, Excelência. Estou encerrando, obrigado, Sra. Presidente. Se você não aluga sua casa, você vai preso. Se você demite, está preso. Se você não admite, está preso. Ora, onde já se viu isso? Você pode demitir um negro, você pode demitir um índio, você não vai preso, você pode não alugar seu imóvel. Que brincadeira é essa? Criaremos, então, um império homossexual em nome de uma minoria que grita, tentando sufocar uma grande maioria. Precisamos, e é devido o respeito. O respeito, sim. Vossa Excelência é um constitucionalista, senador Pedro Taques, e pertence a essa frente e sabe que o que nós precisamos dar enquanto Constituição é respeito a todos os cidadãos. Por isso, Sr. Presidente, eu, senador Valdo Pinheiro, incorporo, agradeço a prorrogação do meu tempo, cumpri o meu papel. Muito obrigado pela tolerância.